Alice disse que ia chegar muito tarde. Se eu fosse você, eu ia embora. Se eu fosse você, eu calava a boca. Tô dispensando os teus conselhos. Aliás, se preferir, você pode ir tratar da vida. Prefiro ficar sozinho mesmo. Não que eu queira, mas eu prefiro te fazer companhia. Eu não confio em você. Tô nem aí porque você pensa de mim. Eu só queria ficar sozinho porque você é muito mala, cara. E muito mentiroso também. Olha ela aí. O que esse sujeito tá fazendo aqui? Tá te esperando. Mas pode ficar tranquila que eu vou ficar na área. Belo guarda-costas você arrumou, hein, Alice? Ele não é meu guarda-costas, ele é meu amigo. E nessa casa só entram amigos. Então, portanto, queira se retirar. Não sem antes falar com você. Eu não tô interessado em ouvir suas mentiras. Agora dá licença. Sai! Se manda, cara. Ela não quer falar com você. Mas vai falar. Pode deixar a coruca. Eu me arrumo sozinha. Alice, esse sujeito não pode te forçar nada. Ela não te mete baixinho. Você não tem nada a ver com esse papo. Não interessa. Eu não vou deixar a Alice aqui sozinha com você, não, cara. Quer saber de uma coisa? Tá na hora de criança ir pra caminha. Caminha. É isso, já. Um, dois, três. Entendeu? Não deixe dessa caminhada. Solta ele, Rui. Solta ele. Solta ele. Abre essa porta. Abre essa porta. Abre a porta. Abre essa porta. Eu tenho que fazer alguma coisa. Enfim, sós. O que você quer, Rui? Hein? O que você quer? Eu vim te pedir desculpas. É isso. Como é que é? É. Eu me exaltei um pouco lá no restaurante. Um pouco? Você é de considerar que eu era muito amigo do Guga, não é, Alice? E eu era mulher dele. Por isso mesmo. Ele mudou muito depois que te conheceu. Amor, muda as pessoas. Mas um piloto como o Guga tinha obrigação de cuidar da carreira dele em primeiro lugar. Eu sempre dei força pra carreira dele. Por que ele tava tão transtornado então no dia daquela maldita corrida, hein? Eu sei. Pelo amor de Deus, Alice, faz mais de um ano e eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Eu nunca tinha visto o cara daquele jeito. Alice, numa boa, me diz a verdade. O que você fez com ele na noite anterior, hein? Eu não fiz nada. Eu me lembro muito bem. O Guga tava tenso aquela noite. Eu perguntei o que era, mas ele não quis me dizer. Diz que não era nada comigo. Depois eu fiquei sabendo que ele não dormiu bem a noite. Eu amava o Guga, Rui. Amava muito. Tá bom, tá bom. Tá legal. Tudo certo. Você já me convenceu. Aliás, eu não vim aqui pra brigar com você. Pelo contrário, eu vim aqui pra te dar uma força. Eu não tô entendendo. Soube que você tá querendo ficar no Brasil, não é? Então, eu arrumei um trabalho super legal pra você, São Paulo. Eu não tô entendendo. Como é que é? É, o dono de uma das maiores produtoras paulistas é muito meu amigo. Ai, eu conheço, cara. Você acha que eu iria pra São Paulo só porque você quer? Claro que não. É que São Paulo o mercado é melhor, é mais profissional. Você vai ser bem mais remunerada. E o ambiente aqui no Rio não anda muito legal pra você, não é? Claro. Você inventou um monte de mentiras ao meu respeito. Alice, eu só tô querendo te ajudar, Alice. Vai ser muito difícil você convencer os amigos do Guga que você não tem nada a ver com aquele acidente. Pode tirar o cavalinho da chuva porque eu não vou aceitar a sua proposta. Bota uma coisa na cabeça. Eu não sou a vilã dessa história e não vou assumir esse papel. Você é que sabe. Agora chega, Rui. Eu não tenho obrigação de ficar ouvindo as suas loucuras. Vai embora. Sai daqui. Depois não disse que eu não te avisei, tá bem? Meu Deus. Reconheceu a carta, mãe? Fui eu mesma que escrevi. Eu não acredito. Ainda tinha esperança que isso tudo fosse uma armação. Por que é que você fez isso, mãe? Você é melhor do que ninguém sabia que o maior sonho da minha vida era correr com o Guga. Mas você tá vivo enquanto seu irmão... Podia estar vivo também se eu tivesse ficado do lado dele. Ai, por favor, Bruno. Não me faça sentir culpado agora pela morte do seu irmão. Não tô te culpando pela morte dele, não, mãe. Eu tô te culpando por não ter deixado eu seguir o meu caminho. Tudo muito claro aqui nessa droga, nessa carta. O filho corredor ainda suporta. Dois é demais pra mim. Por favor, Gustavo, não chame o Bruno pra correr com você. Deixa o seu irmão fora disso. Você tava querendo te proteger. Não, mãe. Isso é chantagem sentimental. Você não tinha o direito... Olha, desculpa se eu te magoei. Mas eu ainda acho que fiz certo, tá? Eu não criei os meus filhos pra eles jogarem a vida fora por nada. Por nada, mãe? É por nada, sim. O Guga foi um ótimo piloto, o melhor de todos. Ele é conhecido e respeitado no mundo inteiro, tá legal, mãe? Mãe, ele foi um campeão. Mas ele não tá comigo agora, Bruno. Eu trocava toda essa glória dele pra ver meu filho de volta. Bruno, por favor, onde você vai? Bruno, o que que você... Bruno? 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 Bruno?